Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao Ontem dos Cinemas. Nesse vídeo vamos abrir juntos o quinto volume da coleção Slashers com mais quatro filmes de terror em DVD. Então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal clicando no botãozinho à sua direita. Ative o sininho para saber quando o outro vídeo estiver disponível no ar. Curta e compartilhe esse vídeo com os amigos e sigam Ontem nos Cinemas nas redes sociais e pega a pipoca, o refrigerante e vem comigo! A Versátil traz mais uma coletânea de terrores Slasher, com uma edição enluvada, com dois DVDs e quatro cards. Muito legal o fato de podermos adquirir esses clássicos dos anos 80 em versões restauradas e sem cortes. Essa coleção é muito bem apresentada. A única ressalva que faça é que parece que a partir desse volume serão lançados em embalagens Amoré dupla, não mais em Digistec, o que é uma pena, pois quebra um pouquinho o visual da coleção. Mas, pelo menos, ainda estão os quatro cards de cada filme dentro, com duas horas de extras, que incluem alguns especiais sobre os filmes e os trailers. O que é isso? 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 No disco 1 temos A Morte com Vida para Dançar, lançado anteriormente em DVD, pela Continental. Esse é um clássico slasher, com a presença da nossa querida Rainha do Grito, Jamie Lee Curtis, e ainda no elenco, Leslie Nielsen. E conta a história de um assassino mascarado que persegue quatro jovens que foram responsáveis por uma morte acidental anos antes. O longa foi filmado em apenas 24 dias sob a direção de Paul Lynch, que dirigiu também cinco episódios por uma série de TV do Robocop. E como A Morte com Vida para Dançar agradou ao público, teve várias continuações e chegou a ganhar um remake, que é uma qualidade inferior. Ainda no disco 1 temos O Último Pesadelo, filme canadense de 1983, dirigido por Richard Siupka e com John Vernon e Samantha Egger no elenco. O Último Pesadelo mostra seis atrizes bem jovens realizando um teste para um filme dentro de uma enorme mansão isolada. E claro, acabam sendo perseguidos por um misterioso assassino mascarado. Esse filme não é muito conhecido aqui no Brasil, mas é considerado por críticos um dos mais criativos do gênero slasher. Já no disco 2 temos Manic Cop, o Exterminador, um cult de 1988 dirigido por William Lusty, que inclusive dirigiu as duas sequências e que tem Tom Atkins e Bruce Campbell de Evil Dead, A Morte do Demônio, no elenco. Esse clássico slasher mostra um serial killer que se veste como policial e começa a matar as pessoas inocentes lá em Nova York. No roteiro temos Larry Cohen, responsável por outra pérola do gênero, Nasce o Monstro. Manic Cop divide opiniões entre os amantes do terror, mas com certeza vale a pena ser assistido. E finalizando, O Mutilador, de 1974, uma raridade na época do VHS, dirigido por Buddy Cooper e John Douglas, e com Matt Mittler e Ruth Martinez no elenco. O Mutilador, ou The Mutilator, em inglês, conta a história de um adolescente que junto com a namorada e alguns amigos, acaba matando a própria mãe por acidente e fica sendo perseguido pelo pai enfurecido. O filme é bem sangrento e ao mesmo tempo divertido. Apesar de ser uma produção de baixo orçamento, tem cenas de morte muito bem elaboradas e memoráveis. Um prato cheio para quem ama sangue. Então, o que vocês acharam dessa edição? Em breve eu vou estar recebendo o volume 6 da coleção, que eu acabei comprando numa pré-venda, então ele vai demorar um pouquinho para chegar. Mas assim que o volume 6 chegar, a gente abre junto novamente, tá certo? Então, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, clicando no botãozinho à sua direita, curta, compartilhe esse vídeo, ative o sininho para saber quando o outro estiver no ar, e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E dê uma olhadinha também aqui no lado à sua direita, tem uns vídeos bem legais de terror também. Então, nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Tchau!